Então se mais enrola, vamo! É... Deixa eu ver a legenda... Ah não, peraí que eu tenho que trocar aqui... Calma aí, gente! Por causa da legenda, no outro não aparece. Olha, já lembro do nordeste, ó! Direto do nordeste do Brasil Somos justiceiros errantes Bandidos por necessidade Roubando pra ajudar o quanto antes Roubando daqueles que tem demais Somos cangaceiros E quantos homens tudo correndo atrás Atire primeiro Mas não, ele tá desarmado Não esqueça, tamo pela grana Nós tamo pela grana Sem perder tempo, começamos a nossa fuga Não esqueça, nós não estamos aqui pela matança Uma troca de tiro, um disparo, cinto Maria bonita, tua boa bala por mim Ela tá ferida, vários cavalos vindo A fuga é um sespa, não conseguiu fugir Como me assustou Não faça isso de novo É uma grana boa Que vai voltar pra cada pobre boa Nossa, ficou muito bom, olha isso Tomei! Tomei! Ó Foi executado Eu não conhecia a história dele, mano Lampião Poesia clara, cadê sua oferenda? No meio da noite clara Uma criatura ou renda Eu tô de volta na terra Uma terra que seca De forma não tá completa Não vejo o terço dela Então nada foi um sonho Tá vivo por minha culpa Quem é você, monstro? Me alimenta que eu te tiro Em meu assíquio juramento Eu vou matar o colonel Cego, vacho, que eu vou te dar carne podre do caminhão Ai, educa, eu sou Histórias do sertão Que é nesse sertão que eu pago Me chamam de um lampião Pede a cabeção A mão de sua dor E antes que amanheçam Vai ter jogo trocado Ficou muito bom, mano Tá atrás do coronel O que acontece é eu liberar essa mão Contivinha, eu não sou mais um cara bom Olha a minha cicatriz, eu carrego uma aberração É meu atirar de espingarda Um povo que não tem nada O chupo herói do sertão Fazer certo de uma maneira errada Se fazem os melhores contos em volta da fogueira Sobrenaturais monstros no caminho Não se esqueça Fago meu caminho por todo esse sertão Apoio por mais aí Vem de cabeça E querem a cabeça do lampião Vai Criança do sertão Que é nesse sertão que eu pago Me chamam de um lampião Vem de cabeça A mão de sua dor E antes que amanheçam Vai ter jogo trocado Criança do sertão E querem a cabeça do sertão Que é nesse sertão que eu pago Me chamam de um lampião Vem de cabeça Lampião em sua gangue de cangaceiros Se vem diante de um destino E a Maria Bonita acaba levando Tiro Tem um traidor Ele fica Depois o lampião fica Depois o lampião fica atrás do coronel Pelo menos Eu não conhecia Já tinha ouvido falar assim Com certeza O lampião é o rei do congaceiro Mas sobre a história em si Foi a primeira vez que eu escutei E foi pelo som do marquinho Olha só que foda né Ficou uma vibe muito boa Aquele toquinho que já remete ao nordeste Tipo aquela coisa gostosinha de escutar Aí lá no meio ali Da metade pro finalzinho Já dropa um rockzinho Daqui a pouco volta de novo O beat quebra O ritmo quebra E volta de novo Pro estilo assim Que se lembra do nordeste na hora Então assim Pra mim nota mil Ficou muito bom E ficou Cara eu achei sensacional A edição cara A edição ficou perfeita mano Então assim comenta aqui pra mim Se vocês gostaram Deixem mais sugestões E cara o marquinho ele arrasou mano Porque pra mim Foi uma coisa totalmente diferente Foi um conteúdo assim De um personagem Que Eu nunca imaginava Que eu ia escutar um som sobre E escutei dele Então assim Eu apoio muito Muito, muito, muito mesmo Por outros sons De outra De outras histórias Outras lindas assim Do nordeste Porque eu acho que são as que tem As melhores histórias São lá do nordeste né Então tá perfeito Tá incrível Gostei demais Então espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Tchau